Uma gangorra de cipó, feliz a gente brincava, um balançava o outro, sem saber que se amava. Ela é uma menina rica, nascida em berço de ouro, eu era um garoto pobre, só tinha mãe como tesouro. Meu velho pai morreu, não deixou nenhuma prenda, mamãe ficou trabalhando de empregada na fazenda. O tempo foi passando, nosso amor sempre aumentando, sem saber que o destino fosse ingrato e tirano. O pai dela quando soube, em nosso amor quis dar um fim. Mandou ela pro colégio, pra ficar longe de mim. Eu também saí pro mundo, igual papel pela sarjeta. Fiquei um homem sem rumo, um Romeu sem Julieta. O mundo dá muita volta, pelo mundo vou girando, sem ódio e sem revolta, sonho com ela voltando. Será que ela está casada ou também vivendo o sol, balançando na saudade da gangorra de cipó? Música